Fala galera! Galera, o que eu queria falar com vocês sobre a pistola de cola é isso aqui. Eu tenho pistola aqui de 100 watts, tenho a de 23 watts, e essa é a bateria, qual que é o segredo da cola, eu esqueci de colocar para funcionar aqui, mas é o seguinte, essa daqui, o carregamento dela é bem mais rápido, e a potência dela, ela deixa a cola bem mais aguada, e quanto mais aguada a cola, melhor a aderência dela lá na lata, aí são vários os fatores que influenciam para ela aderir melhor a lata lá, principalmente fatores de descontaminação lá da peça. Eu vou esperar, eu vou dar um pause aí agora, que eu vou esperar ela estentar, ela em 5 minutos, ela já está fervendo já. Aí vocês vão ver a potência dela em água, só vou mostrar para vocês aqui, como que essa daqui ainda sai leitosa, mesmo ela o tempo todo lá no carregador, ela não sai bem aguada, ela sai ainda meio que emborrachada. Agora, se chegar e me perguntar, ah, vale a pena? Vale! Eu já participei de graniza, onde 90% dos granizeiros usa essa simples mesmo e faz serviço do mesmo jeito. O que acontece é a injeção de saco aí de fio, de ter que ficar passando extensão para poder usar cola, essa é a questão. Enquanto essa daqui é mais prática, você consegue uma aí com um recarregador de 4 horas, 5 horas, você tem um rendimento bem melhor, evita de ter que ficar passando o fio para baixo e para cima, mas de certa forma você também tem um trabalho que na hora que ela terminar, você de qualquer forma tem que arrancar ela e tem que colocar no carregador. Mas às vezes o tempo que você vai usar com cola numa coluna já é o suficiente, né, para você fazer aquele trabalho e deixar a noite carregando, ou seja, evitar esse transtorno de fio mesmo. Eu só vou deixar ela dar uma carga aqui, daqui a pouco eu mostro como que ela sai aguada. Pode dar uma carga. Aí galera, voltando ao assunto aqui, eu esperei já 5 minutinhos para ela carregar. Beleza? Só lembrando o seguinte gente, eu quis comparar um pouco o seguinte, quando ela esquenta mais rápido, o que acontece? O reservatório dela segura mais. O que é que eu quero dizer? Quando eu estou, se eu estiver trabalhando usando muita cola, essas mais simples, principalmente a de 23 watts, na hora que eu uso duas, três ventosas, ela demora mais para poder chegar ao estado máximo dela, né, de diluição. O que acontece, o que não acontece aqui. Então só vou dar um exemplo aqui, olha a diferença como é que sai líquida, ó. Como é que sai igual água, ó. Rapaz, igual água. Então, essa é a diferença. Então, aqui eu consigo colocar ela na lata bem mais. Ela funciona aqui, ela se desliga, não estou fazendo propaganda, tá? É só para mostrar a diferença das três mesmo. Seja qualquer uma, que seja a bateria, o carregamento dela é bem mais rápido. E essa daqui eu não tenho certeza, mas eu acho que são 600 watts. Então, a voltagem dela é muito mais potente, por isso que ela deixa o estado da cola bem mais líquido. E isso daí, a aderência dela na lata é muito melhor do que as outras. Então, quem tiver oportunidade, é um investimento caro, mas é um investimento que para mim vale muito a pena, tá? Fica só essa dica aí. Valeu, galera!